Boa tarde a todas e todos. Às 13 horas e 10 minutos do dia 9 de maio de 2024, havendo o número regimental, conforme a edital publicada em 8 de maio, declaro aberto os trabalhos da audiência pública com o tema Debate para tratar das pendências relativas aos concursos da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Já se encontra conosco o nosso vice-presidente, deputado Luiz Paulo, e eu queria, então, pedir para compor a mesa conosco a doutora Juliana Cabral Diniz Benjó, nossa procuradora. Pedir também que venha estar conosco o coronel Eliezer, diretor de recrutamento e seleção de praças, e também está conosco o coronel Prates. Tem alguma assessoria parlamentar presente? Não? Se chegar, só avisar. Deixa o deputado Luiz Paulo terminar. Bom, na verdade, dando as boas-vindas aqui à representação da Polícia Militar, e pedindo que leve o nosso abraço ao comandante-geral da Polícia Militar, e também secretário da Polícia Militar, coronel Menezes, Marcelo de Menezes Nogueira, essa reunião, me dirigindo já não só à Polícia Militar, mas também à Procuradoria do Estado, dizia a doutora Juliana Benjó, da nossa alegria de tê-la aqui, e qual é o objetivo dessa reunião? Nós temos, na verdade, quatro pendências de concursos públicos que extraporaram o período do seu concurso, e, nesse sentido, nós queríamos tentar solucionar esses problemas e entender quais são as medidas que precisam ser adotadas. O primeiro dele, eu vou, ao final, permitir que o candidato fale, é o concurso, a questão relativa à idade do concurso de praças de 2014. O coronel Eguia Zer, que comandou a UPP, vai se lembrar bem que, na administração do então secretário José Maguiano, com a instalação das unidades de polícia pacificadora, houve, então, um grande concurso público para o cargo de praças. No primeiro momento, houve um problema com a empresa escolhida, a Exatos, e houve, especificamente, no concurso de 2014, uma necessidade de... houve uma suspensão daquele concurso, uma anulação de uma prova, e uma nova prova. E, nesse ato de tempo, quem tinha a idade, no período da primeira inscrição, deixou de ter a idade, no período da segunda prova, que foi a prova regular. E, naquele momento, eu ocupava a presidência da Comissão de Segurança Pública. E eu quero destacar aqui o papel de outros deputados. Estava conosco, naquela ocasião, o deputado Flávio Bolsonaro, estava conosco o deputado Zaqueu Teixeira, deputado Bruno Dauag, e, particularmente, o meu mandato trabalhou muito nessa questão da idade. E, hoje, nós temos apenas um único candidato que está aqui, que, ao final, eu vou ceder a palavra para ele, que, nessa questão da idade, ainda não foi convocado. Então, eu queria pedir aí... O final ele vai colocar, é a primeira observação que nós vamos fazer. Na questão, também ainda, do concurso de 2014, nós temos aqui uma questão, na essência da palavra, a questão da prova. Uma questão de uma prova, uma questão de história. E houve, no início, um grande debate e se chegou à conclusão de que esse tema não poderia ser abordado porque não fazia parte do conteúdo programático determinado no edital do concurso. Com isso, se iniciou uma série de articulação que começou também na gestão do deputado Rodrigo Amorim, que está chegando aí daqui a pouco, como presidente da Comissão de Servidores, e aí, coronel Eguiazé, eu, sem ser da Comissão de Servidores, participava, sobretudo, nesses debates sobre os concursos da área da segurança pública. E se tentou fazer uma articulação com o Ministério Público para a construção de um termo de ajuste de conduta, esse termo, o Ministério Público entendeu pela possibilidade do termo, fazendo um limite temporal, estabelecendo um limite daqueles que fizeram um recurso até um determinado ano, até, salvo o melhor, de 2021, mas pagou por aí. Não progrediu a possibilidade de fazer esse termo de ajuste de conduta. Agora, nós tivemos o concurso de formação de oficiais de 2021. Quando nós comparamos o edital de 2021 com o edital de 2024, nós percebemos que a Polícia Militar foi mais cuidadosa em delimitar o que é prova objetiva, o que é a redação, aonde ela vai ser discursiva, o que vai considerar aprovado ou não aprovado, o fato é que existem candidatos que foram aprovados na prova objetiva e não tiveram suas redações corrigidas. E, em tese, eles estariam aí em condições de minimamente fazer parte de um banco de reserva. E lembrando sempre a nova legislação, que é de minha autoria, a questão da cláusula de barreira. E aí, lembrando que, no nosso entendimento, se aquele concurso ainda está em andamento, então ele teria a possibilidade de ser alcançado para ter as provas de redação corrigidas e que se possa ter aí esse cenário. E, por último, eu vou só fazer essa observação e passar para o deputado Luspaulo, para as suas considerações iniciais, o concurso também de 2014, perdão, de 2024. Lembrando que a escolha da EBAD não foi, ao que parece, uma boa escolha, ou a prova foi anulada, porque, até agora eu não entendo por que um candidato divulga imagens durante a realização da prova, não consigo entender, com todo respeito a todo mundo, não consigo entender o porquê disso. Lá em 21, a gente está falando de concursos de oficiais, lá em 24, dos concursos de praças, soldados de soldados. E aí a gente tem uma segunda prova dessa feita, dirigida pela Fundação Getúlio Vargas. A Getúlio Vargas disse que as pessoas teriam duas opções, ou ter o dinheiro de volta, ou estar automaticamente inscrito, mas também houve, em um local de prova, um incidente de segurança pública com troca de tiros, e aí, mais uma vez, os candidatos, de uma forma inopinada, fazem imagens, as pessoas foram identificadas, foram eliminadas do concurso. Mas há um dado, é que essa segunda prova feita pela Fundação Getúlio Vargas, houve muita redução de candidatos. Então, hoje a gente tem, talvez, um marco de um valor de uma nota a ser atingida, e talvez a gente tenha, se reduzir esse valor da nota, a gente possa alcançar um número maior de pessoas. Mas uma questão que está deixando todos os candidatos muito preocupados é que, durante essa semana, havia um compromisso da Fundação Getúlio Vargas de liberar, no dia 8 de maio, exatamente as notícias sobre os gabaritos, considerando que tem, logo depois da prova, disponibilizado um gabarito, depois, de acordo com os recursos, é colocada uma nova análise. E esse prazo não foi cumprido, foi estendido para o dia 10, e a gente tem que entender também que tem essa interposição dos recursos entre o dia 13 e o dia 14, daí por que a ansiedade dos candidatos, e a publicação do resultado definitivo no dia 24. Então, eram essas as nossas considerações. Eu vou passar para o deputado Luiz Paulo para ele fazer uma saudação. Em seguida, indago a doutora Juliana, ouviremos a Polícia Militar e depois a Procuradoria-Geral do Estado, destacando aqui que boa parte das questões que conseguimos solucionar, teve a importante participação aqui da PGE e das próprias instituições. Deputado Luiz Paulo. Boa tarde a todas e todos. Cumprimentando aqui a nossa presidente, deputada Marta Rocha, queria cumprimentar a Corporação da Polícia Militar e também a nossa Procuradoria-Geral do Estado. A deputada Marta Rocha fez um detalhamento meticuloso de todas as questões pertinentes. Eu queria fazer só uma observação mais geral. É comum no noticiário os secretários de Estado na área da segurança pública estarem sempre afirmando que precisam ampliar seus efetivos. E que essa demanda é superior a 15 mil quadros. Número absolutamente expressivo. Então, que essas demandas aqui, muito bem detalhadas pela deputada Marta Rocha, elas têm que ser analisadas sob dois enfoques. Pelo princípio da legalidade, e a Procuradoria aqui sempre vai dizer se esses princípios estão sendo ou não cumpridos em todas as demandas, e aquilo que eu chamo também de princípio da oportunidade, que é da discricionariedade que o Poder Executivo tem. E, no meu entendimento, sob a ótica da discricionariedade, o fato de ter mais de 15 mil vagas sendo demandadas faz com que aquilo que for de decisão do Executivo seja a favor de aproveitamento dos concursos ou das demandas específicas que existam. Então, eu queria abordar somente esses dois aspectos gerais, porque, no decorrer do debate, a gente terá a oportunidade de se pronunciar, se for o caso, sobre cada um dos tópicos. Obrigado, deputada. Na linha de que o deputado Augusto Paulo falou, na verdade, no discurso de posse do comandante secretário, e na primeira entrevista que ele deu, ele fez exatamente esse alerta. Embora hoje a Polícia Militar possa contar com mais de 40 mil homens, acho que 43, esse não é o número suficiente, considerando um Estado que tem 17 milhões de pessoas, um Estado que tem 92 municípios, um Estado que só na capital tem 7 milhões de pessoas. Então, é muito oportuna a observação feita pelo deputado Luiz Paulo. Apenas dar um aviso aqui, após a fala da Polícia Militar e da PGE, eu vou abrir para uma manifestação de cada concurso. Então, vocês já escolham quem é que vai falar. Coronel Egezer, agradecendo aqui a sua presença. Muito obrigado. Eu quero, em nome da Polícia Militar... São Chantique, eu acho que está sem som o seu microfone. Vem agora. Som, um, dois, som. Eu gostaria de saudar a todos, com uma boa tarde, cumprimentando a mesa. Quero cumprimentar a doutora Júlia, a presidente da mesa, a senhora deputada Marta Rocha, e o vice-presidente, o deputado Luiz Paulo. As palavras e considerações iniciais da senhora, elas são pertinentes. O concurso do CFSD de 2014, ele apresentou, realmente, muitas indagações e foi alvo de algumas ações judiciais, dentre elas, questões da disciplina, história, o que gira em torno, naquele momento de 800 candidatos dentro dessa seara. O que eu quero destacar aqui, aqui para os senhores e senhores, é que, não obstante, há uma mudança recente na Secretaria de Estado de Polícia Militar, com o novo secretário, e esse que vos fala assumiu na última segunda-feira a Diretoria de Recrutamento e Seleção de Praças, é que, não obstante isso, a administração pública sempre vai se colocar à disposição para tentar dirimir quaisquer dúvidas e quaisquer problemas que possam ser resolvidos. Mas, resta claro que o CFSD de 2014, muito embora tenha ocorrido isso, inclusive uma manifestação, uma sugestão do Ministério Público para que fosse feito um termo de ajuste de conduta, a ASEJUR, a analisar esse documento, ele deu o parecer contrário, de sorte que ele não prosperou daí por diante. Então, foi por esse motivo que o TAC não foi à frente. E, no ano de 2022, analisado todos os recursos, inclusive daqueles que pleiteavam, que a senhora muito bem abordou, a questão da idade, foi público no DOERJ a homologação, ou seja, o término desse concurso do CFSD de 2014. Então, em relação a ele, o que eu tenho a dizer são essas informações, ressalvando que, caso surjam fatos novos, a DRSP, e hoje, na condição de diretor, estaremos à disposição para recepcioná-los. Com relação ao concurso de 2023, em que a banca contratada foi a IBADE, e foi noticiado, através dos meios de comunicação de massa, bem como das redes sociais, vídeos e imagens de candidatos que se utilizaram de smartphone para fazer algum tipo de vídeo, em ato contínuo, isso foi relatado e houve, efetivamente, o cancelamento da prova e reincidido o contrato com aquela empresa. O que também se extinguiu, com esse cancelamento, aquele certame, sendo oportunizado, até os que dele participaram, a chance de ir, numa nova banca, que foi a FGV, participar do que está em andamento. Nós já tivemos a primeira fase no dia 7 de abril, salvo o melhor juízo, e teremos a segunda fase, que é a discursiva, e, pegando o gancho desse questionamento em relação à divulgação da data de ontem, realmente, houve mais uma quantidade enorme de recursos e foi solicitado que, ao invés de divulgar no dia 8, fosse divulgado no dia 10, adiando o período recursal para os dias 13 e 14. Então, sem prejuízo... E se dar essa data do dia 10, está confirmada. Está confirmada. Eu dei o aval para que eles pudessem divulgar no dia de amanhã esse resultado. E a alteração do que seria 9 e 10, o período recursal, sendo segunda e terça, 13 e 14, esse período recursal. Agora, sobre essa ponderação, que... Você sabe que um gabinete parlamentar uma das funções mais importantes dele é ouvir. Eu digo sempre que o deputado não tem bola de cristal. Ele observa o fato social e, a partir do fato social, ele organiza seu comportamento e apresenta seus projetos de lei. Há uma impressão, talvez essa fosse a melhor palavra, há uma impressão, porque, se você comparar a primeira prova com a segunda prova, você vai ver que houve, segundo dados aí, apresentados pelos candidatos, cerca de 50% de desistência. Então, esse concurso, qual é o número de vagas? 2 mil. 2 mil. Há uma possibilidade de se analisar, por exemplo, que se esse teto da nota, que hoje é 60, não alcançar os 2 mil candidatos. Há essa possibilidade da redução do teto para um pouco mais baixo, para aproveitar aqueles que estão nesse concurso? Então, mais uma vez, a fala da senhora é muito pertinente, mas, assim, a DRSP, ela não vai fechar os olhos diante de pedidos como esse, mas teremos sempre que alçar, seguindo um rito protocolar da própria instituição, da Secretaria de Estado, alçando a SEJUR e aguardando a sua manifestação quanto a isso. Mas é plenamente possível poder entrar com o pedido. Então, a gente poderia firmar um acordo de procedimento aqui, acho até que é isso que o deputado Augusto Pagal vai querer falar, ao firmar um acordo de procedimento, para que esse tema já seja colocado no radar da Polícia Militar e também já seja... Se houver necessidade, eu posso fazer, inclusive, um documento pela Comissão de Servidores Públicos, considerando isso para que a gente já possa pensar na possibilidade de aproveitar, e aí, me valendo daquilo que foi dito pelo deputado Augusto, se a gente tem um déficit de 17 mil pessoas, se a gente tem um concurso que houve uma desistência de 50% comparado com a primeira prova. Então, se a gente puder aproveitar aqueles que foram já aprovados, não será a primeira vez que será feito isso em um concurso público. Já foi feito, inclusive, no próprio concurso, salvo engano, da própria Polícia Militar. Então, só para a gente já ter esse olhar para o futuro. Sim. Deputado Luiz Paulo, só um minutinho. Eu queria primeiro, só depois do coronel, o senhor me perdoe, mas eu não entendo de patente. Nem o exército eu servia, foi excesso de contingente. Então, não entendo as estrelas amarelas, azuis. É coronel, senhor? Tenente coronel. Tenente coronel. Eu vou preferir, antes, ouvir a nossa procuradoria. Pois não, coronel. Não, acho que ele vai fazer uma pergunta. Eu queria só, com base na fala da senhora, se a senhora me permitir, dizer que, obviamente, que a senhora pode produzir esse expediente. O que eu ia propor, já que isso é, como a senhora bem disse, percebido, na oitiva dessas demandas, que nesse documento a senhora colocasse como um protocolo de intenções, mas que isso vai ser alçado, obviamente, à Secretaria de Estado de Polícia Militar, e, juntamente com a sua assessoria jurídica, indicar o melhor caminho. Sendo possível, obviamente, que a DRSP vai acatar com essas orientações. Então, pedir aí para a nossa assessoria já anotar que a gente vai fazer esse documento aqui, correndo, inclusive, a assinatura também do deputado Luspaulo. A senhora quer fazer uma ponderação? Não, eu tinha entendido que ele tinha pedido a minha palavra. Sim, sim. Pedia. É que eu não estava entendendo se era agora ou no final. Eu falei do princípio da legalidade e do discricionalidade. É a oportunidade. Então, a oportunidade está por perto. É a legalidade. Boa tarde a todos. Queria saudar a todos na pessoa da presidência, a deputada Marta Rocha, mas também ao deputado Luiz Paulo, ao tenente-coronel Eliezer e a todos os candidatos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui acompanhando esse debate que entendo seja muito importante para que possamos conhecer as questões e pensar na melhor forma de solucioná-las. Em relação ao limite de idade, nós conseguimos, junto ao governo do Estado, fazer aquele acordo que todos conhecem, que nós conseguimos contornar alguns problemas relativos ao limite de idade. Estou ansiosa para conhecer a fala do candidato que, infelizmente, não pôde ainda ser aproveitado. Quanto a esse questionamento da redução da nota, em princípio, nós somos vinculados àquilo que está publicado no edital. Não estou com isso querendo dizer que não seja possível a alteração, não sei. Em princípio, estamos vinculados àquilo que está no edital. Teria que estudar melhor, isso teria que ser objeto de um parecer para ver a possibilidade de alteração disso, mas a resposta de bate-pronto seria essa, a necessidade de vinculação edital, mas sem prejuízo de examinar, de pensarmos, de tentarmos uma saída. Eu, deputada, quis ouvir a nossa... Não tenho muita intimidade com a procuradora, mas a nossa adulta procuradoria-geral do Estado. Por quê? Eu acho absolutamente pertinente, acho uma nota de corte até alta, 60, acho pertinente que essa hipótese seja levantada em cima exatamente da questão central de ter aberto 2 mil vagas e, mesmo que elas sejam totalmente preenchidas, nós teremos ainda um déficit de 15 mil vagas, do total de 17 mil, que seria o sonho dos comandantes da corporação, do governador, enfim, de todos nós e da população como um todo. Mas também não pode ser diferente de zero. não pode ser diferente de zero. Terá sempre que haver uma nota de corte. E, aí, neste parecer, essas duas questões terão que ser colocadas. Todos aqui estudaram e, desde os primeiros tempos, as avaliações para passar ou não de ano são funções de nota de corte. eu, por exemplo, eu sou aqui, se eu fosse militar, eu seria coronel pelo tempo de serviço. Mas, quando eu fiz o curso ginasial, a nota de corte era 40. Mas, para você não fazer a prova oral, você tinha que ter média acima de 70. Isso foi evoluindo. Essas questões, através do tempo, são sempre evoluindo. Olha, em determinadas concursos, é 50, outros é 60. Em outros concursos, não tem nota de corte, você vai cortando disciplina por disciplina, como acontece, por exemplo, com o Ministério Público. A senhora, por exemplo, se submeteu a um dos mais difíceis concursos que tem, que é da Procuradoria Geral do Estado, e cada concurso tem suas regras. Então, eu acho essa nota de corte bastante alta, de 60. Então, eu acho que é admissível, função da necessidade, ela ser diminuída, mas terá sempre que ter uma nota de corte mínimo, porque não pode ser diferente de zero. Isso que eu queria só trazer e comento. para o senhor concluir, coronel. Deixa eu só fazer uma correção? Eu falei Polícia Militar, mas foi Polícia Civil. Salve engano, concurso de inspetor que começou em 2013 e que tinha um número, salve engano, de 600 e depois, no decorrer dos anos, aumentou para, salve o melhor disso, mais de mil inspetores. E aí se fez, eu vou até pesquisar, para ver se eu estou fazendo a observação correta, para fazer, inclusive, constar no ofício que a gente vai mandar para a Polícia Militar. sempre entendendo que terá o secretário e o comandante-geral o julgamento da oportunidade. Nós estamos apenas trazendo essa ideia a partir de dois componentes. Primeiro, da necessidade da recomposição dos quadros de pessoal e, por outro lado, também, daquilo que já é, de alguma maneira, analisado pelos candidatos. A senhora, a minha fala, eu não tinha essa memória administrativa e eu começar exatamente falando sobre isso, em relação à Polícia Militar, mas eu só esclarecer o que parece que foi na Polícia Civil. Bom, então, a DRSP, ela é uma diretoria de recrutamento e seleção de pessoal. Obviamente, que tudo vai ser, como bem disse a doutora Júlia, enquadrado dentro do que está amarrado pelo Estado e alçado ao nosso escalão superior. Então, a fala da doutora Júlia, na verdade, ela conecta com esse protocolo de intenção, porque intenção pode-se ter. Agora, se ela estiver revestida de legalidade, obviamente, que totalmente orientados aos caminhos que devem ser seguidos, a corporação vai se adequar a isso. Então, só renovar que nessa nossa recém-chegada à DRSP é de total melhoria contínua dos processos e de também ouvidos completamente atentos à legalidade e à lealdade também a esses princípios dos quais nós não podemos fugir. Então, a Polícia Militar se coloca sempre à disposição para essa e tantas outras que forem necessárias para dirimir essas dúvidas. Coronel, uma questão. As boas notícias, dia 24, é... Deixa eu ver aqui minha colinha aqui, que eu fui pegar o edital. Publicação do resultado definitivo da prova objetiva. Previsão de prova discursiva, quando será? Dia 7 de julho. 7 de julho, prova discursiva. Tá. E, depois disso, quais são as outras datas que o senhor pode divulgar? Então, seria... Naturalmente, os candidatos sabem as datas, porque elas são divulgadas, mas, basta cada dia o seu mal. Acho que a gente chegar aos 60%, ao resultado do dia 24, sabendo quem são, quem serão aqueles que estarão habilitados a participar da segunda etapa, já é um passo. Aí, a banca da FGV, ela também vai nos contatar para pedir autorização e publicar, nos seus meios de comunicação com os candidatos, as datas subsequentes. Eu penso que assim seja melhor, porque essa é uma responsabilidade da banca. Os parlamentares são sempre ansiosos. Então, numa perspectiva de que essas datas sejam observadas, o senhor pode dizer quanto tempo levará até o término do concurso? No concurso da Polícia Militar, o curso de formação faz parte do concurso ou não? A DRCP só cuida da parte concursal. Eu sei, mas a aprovação no curso de formação é a segunda etapa do concurso ou não? Não, a gente só apresenta após a segunda. numa análise assim, claro, numa expectativa favorável, nós teremos o encerramento desse concurso quando? Daqui a três meses? Daqui a... Se todas as fases acontecerem normalmente, a gente vai ter o resultado por parte da banca é 18 de outubro, não é? 18 de outubro, tá. 18 de outubro a gente deve ter o resultado após a segunda fase, que é a fase discursiva. E aí, só que continuam outras etapas, não é? Essa é a parte do ESE, que a gente chama do Exame Insuficiente Intelectual. Aí depois vem... Vem outros exames, vem outros... Exame médico, exame de capacidade física, exame psicoterapia, psicotécnico, pesquisa social, exemplo do que acontece na Polícia Civil. Eu acho que eu não registrei, se o senhor já falou, me perdoe, a questão do curso de forma... do concurso de 2021, dos oficiais, que eles alegam que seja importante a correção das provas discursivas, em uma medida em que não tem uma clareza se a prova... Porque no priminência edital ele está diferente do edital de 2024. Ele coloca a prova discursiva como uma primeira fase. Sim. Houve mudanças ao longo dessa trajetória de exames para ingressos no curso de formação de oficiais. inclusive nesse período já tinha acontecido a alteração de exigir que seja um bacharejo em direito para o CFO. A senhora está falando do CFO. Então, o que a gente mais uma vez diz? Se essas demandas chegarem, eu não tenho essa memória administrativa na jurídica. A minha assessoria jurídica da DRSP está aqui. Então, tendo o resgate disso ou sendo provocado, a gente vai dar atenção também como estamos dando ao CFSD. Então, vamos ouvir o pessoal do CFO, mas não agora. Vamos ouvir em primeiro lugar. Não, primeiro deixa eu passar para a doutora Juliana para alguma outra consideração que ela julga importante. A respeito do... Das ponderações que nós apresentamos aqui. A senhora quer acrescentar mais alguma coisa? Não? Então, vamos ouvir o nosso companheiro da idade. pode trazer o... Boa tarde a todos. Agradecer a presença da deputada Marta Rocha de estar dando a oportunidade para a gente estar aqui externando toda a nossa tristeza, a nossa vontade também de participar das fileiras da Polícia Militar do Estado de Janeiro e meus amigos que estão aqui também de história nessa batalha há anos, todos sofrendo assim como eu. Bem, a deputada Marta Rocha junto com o deputado Luiz Paulo já colocou essa situação diversas vezes, mas eu queria colocar mais uma vez como pertinente. Eles vêm lutando, não só eles, como boa parte da casa, a afinco no intuito de resolver o problema da idade. deputada Marta Rocha fez uma lei, deputado Rodrigo Amundi fez outra lei e agora, por final, deputado Márcio Pacheco junto com eles fizeram uma nova lei. Essa lei, ela consistia em convocar todos os candidatos de idade, já que o embrólio foi feito e todos nós fizemos as etapas, fizemos as inscrições, mesmo o edital dizendo que era 30 anos. Vale lembrar também que aqui no Estado do Rio de Janeiro nunca teve uma lei específica e aí sempre se reza a mesma história que o edital ele tenha força de lei. Mas o STF mesmo já colocou diversas vezes que o edital pode sim limitar a idade, mas desde que esteja previsto em lei e nunca teve, tanto é que foi feita uma lei agora para 32 anos. Mesmo assim, nós fomos reprovados, fizemos lá os recursos lá no DRSP e sempre a negativa. Essa lei que foi feita agora pelo deputado Márcio Pacheco, antes mesmo dela nascer, foram feitas milhões de reuniões dentro dessa casa com o então procurador na época Bruno do B. Juntamente com o presidente André Siciliano, a deputada Marta Rocha, Luiz Paulo, Rodrigo Amorim, Alana Passo, enfermeira Regiane, foi feito um conjunto muito grande para resolver essa situação. e o Bruno do B., na época que era o procurador, ele foi bem inciso em dizer o seguinte, a questão de idade ela foi resolvida como um todo, ou seja, todos estarão dentro. Logo foi feito um acordo, foi criado um acordo para convocar os candidatos. Quando nós chegamos na reunião, eu estive nessa reunião como tive em todas, eu sou um dos pioneiros dessa batalha, chegou ao nosso conhecimento que candidatos que tinham processo arquivado não entrariam. E aí, só entraria o candidato que tinha processo ativo, que não passava de 20. Eu lembro que teve uma reunião aqui, na LERJ, junto com o deputado, deputado Marta Rocha, Luiz Paulo, e todos esses que eu falei, e o próprio deputado aqui, Luiz Paulo, falou que eram fatos novos. E por que não chamar os candidatos que tinham processo arquivado? Foi feito um novo estudo, um novo acordo, e esse pessoal foi chamado. Dentro dessa lei que o Márcio Pacheco colocou, ele dizia o seguinte, que o artigo 2A, ele alterava a 9449, que era a lei do Rodrigo Amorim, no seguinte dispositivo, em qualquer hipótese prevista nessa lei, o candidato deverá comprovar o parecer favorável da Procuradoria-Geral do Estado, ou decisão judicial, ou decisão de natureza análoga, podendo, o Poder Executivo, convocar o candidato com idade superior. Pois, na hora de fazer o acordo, se estipulou uma novidade, ou seja, um embrólio que existia, se existiu novamente, colocando uma novidade. O acordo era qual? Não ter retroativo? Beleza. Fazer todos os exames? Beleza. Mas que desse autonomia para todos, porque todos estavam na mesma situação, foram reprovados especificamente pela idade. Chamaram 35 anos, fiz com 36. E aí eu me apresentei um caso análogo de um soldado que hoje está na PM já há três anos, está atuante, 100%, e o processo dele já foi arquivado, ou seja, ele não sai mais, ganhou pela Defensoria Pública e ele fez a inscrição com 42 anos, que é o Stolher, está lá até hoje. E aí eu pergunto, por que que eu não posso estar lá tendo em vista que eu estou na mesma situação que ele? Por que que o caso análogo ele não me assegura? Por que a justiça ela só vê o que eles querem? Pô, você com 35 anos vai, você com 36 não vai. Se o próprio concurso ele é de caráter eliminatório, inclusive o teste físico que eu fiz e logrei esse, eu posso dizer que nesse dia eu fui o melhor a aptidão física e eu poderia fazer hoje porque eu serei de novo, porque eu treino para isso e eu sou bom no que eu faço. Eu fui militar durante nove anos, servi as forças especiais do Exército e tive em alguns lugares fora do país também atuando. Então, eu estou sempre próprio para cumprir emissão em qualquer lugar. Agora, eu não entendi até hoje por que que uma coisa que era para ser resolvido para todos deixaram uma pessoa de fora, no caso eu. Até hoje não foi explicado. Eu sei que o grupo está se formando agora, daqui a um mês ou dois, e eu ainda continuo nessa peleja. E aí eu pergunto, qual é a diferença de mim para eles? Essa é a pergunta. Qual é a diferença de mim para eles? O que faz eles serem melhor que eu? Por que eles têm que estar lá e eu não posso estar? Já que eu sigo a mesma linha que eles. Fui reprovado por idade, igual a eles, fiz todas as etapas igual a eles, e quando eu fiz minha inscrição, assim como eles, nós não agimos de má fé. A gente acreditou que a lei, de fato, ia seguir o previsto. Pô, tem o edital, tem o edital, mas está previsto de lei? Não está. Entra com recurso, vai dar bom, e até hoje nós estamos aí, no caso eu. Então, a pergunta que eu faço é diretamente para a senhora, procuradora, com todo o respeito. Qual é a diferença entre eu e eles? O DRSP, por sua vez, eles são cumpridores de ordem. Eles recebem a demanda e vão fazer valer aquilo que está previsto. Então, eu não posso atribuir isso ao DRSP, ao comando da PM. Eu atribuo à procuradoria, porque foi eles que fizeram o acordo. E eu participei diretamente dessa lei com o deputado Márcio Pacheco. E um dos motivos dessa lei vingar e o governador assinar, porque a procuradoria tem o hábito de fazer dentro da parte jurídica, dizendo que a lei 9449... Eu vou pedir só para você concluir, por favor, para todos que tenham oportunidade. 9449 é inconstitucional, mas utilizou essa lei para fazer o acordo, enquanto a 9596 foi sancionada pelo governador. Então, ela está vigente. Então, a pergunta é diretamente para a procuradoria, qual é a diferença de mim para eles? Por que eu estou aqui e eles estão lá? Era só isso. Obrigado, deputado. Doutora Juliana, a senhora quer fazer alguma consideração? Posso responder. Em resposta, eu queria dizer que eu não posso esclarecer nada porque eu não conheço o caso e estaria sendo leviana se dissesse aqui qualquer tipo de justificativa. Mas, com o partido da sua angústia e, especialmente, perante essa questão do judiciário que julga diferente causas muito semelhantes. Muitas vezes, a gente tem uma sentença favorável para uns, sentença desfavorável para outros, porque são diversos os juízes e eles, na verdade, não conseguem se afinar para dar uma solução única. E nós, do Executivo, obviamente, estamos vinculados àquilo que é dito pelo judiciário. Todos nós. Aqui da Assembleia também. Quando o seu judiciário fala, não tem muito o que a gente fazia, mas compartilha a sua angústia. Em relação ao limite de idade que foi fixado no acordo, a deputada Mata Rocha colocou muito bem esse acordo foi feito justamente porque houve esse adiamento. Então, esse adiamento prejudicou muitas pessoas, mas isso significa que a gente vai ter um pouco mais de elasticidade com a idade, mas não que essa idade será excluída excluída do requisito. Então, por isso que se optou por estabelecer um limite um pouco mais elástico, mas continuou havendo um limite. No Estatuto dos Policiais Militares, existe um dispositivo que permite o estabelecimento de idades máximas. Por isso que o edital previu e muitas vezes continua prevendo, salvo engano, continua prevendo. mas, de qualquer forma, compartilhe a sua angústia e, infelizmente, não posso esclarecer o que aconteceu no seu caso, porque não conheço o seu caso a fundo para que eu possa esclarecer. Não, para te dar o microfone só um minutinho, pedindo para você ser breve. Eu entendo o que a senhora está falando, são muitas demandas e, de repente, a senhora não está ciente, mas, quando foi colocado ali, na mesa, o processo do Stoller, que fez a inscrição com 42 anos, e havia um acordo, porque o problema, a situação toda da idade, ela foi, ela nasceu aqui na LERJ, ela eclodiu aqui. Existia um acordo, um acordo pré-estabelecido para convocar os candidatos de idade. Esse acordo, na hora de ser feito, ele foi quebrado e foi falado da seguinte forma, esse pessoal aqui, você, meu filho, você vai embora, porque nós não vamos fazer isso. Inclusive, no dia que eu levei o processo do Stoller, foi falado para mim o seguinte, não vamos fazer, não vamos utilizar o caso análogo, porque casos análogos é só para quem não fez a inscrição. Essa foi a resposta que foi me dada na frente do, do então procurador Bruno Dubê, junto com os outros que lá estavam. E eu fiquei sem palavras, porque ele já havia dado a palavra dele, que a situação da idade seria resolvida para todos. Quando ele falou que o caso, o pessoal que realmente tinha processo arquivado não iria entrar, já criou-se uma situação. E quando eu falei da situação dos casos análogos, ele me falou isso. E eu apresentei para ele um caso análogo, porque a lei diz que está ali, está ali. Não é só o favorável. a lei não diz o candidato tem que apresentar o parecer favorável somente da Procuradoria-Geral do Estado. Não vem dizendo isso, ele vem dizendo da Procuradoria-Geral do Estado ou decisão judicial ou decisão de natureza análoga. Eu acho que não só houve uma falta de honra da parte da Procuradoria, no caso, do Procurador Bruno Dubê, porque era ele que estava naquele momento, mas também empatia. Porque deixar um candidato de fora... deixa eu só fazer uma correção fraterna aqui a você. Em primeiro lugar, a gente não pode deixar de registrar aqui a importância do doutor Bruno Dubê. Se não fosse a atuação dele enquanto Procurador-Geral do Estado, nós não teríamos resolvido nenhum décimo das questões que foram resolvidas aqui nos concursos da área da segurança. Eu sou solidária à sua aflição, mas eu acho que o que a gente vai fazer nesse momento? Eu vou querer falar com você separadamente, com a minha assessoria, para retomar a localização desse expediente, tentar ver de que forma a gente pode tentar contribuir para uma solução, se é que é possível, mas eu não posso concordar é a maneira como você está se referindo, porque ele foi uma pessoa muito importante na solução dos nossos problemas. Eu lamento que você tenha sido o único a ficar, lamento profundamente, mas acho que não é dessa maneira, dizendo que não teve honra, não teve... Não, não é assim. Deputada, eu entendo o que a senhora está falando e concordo em parte, mas eu aprendi que honra segue em qualquer circunstância. E, no meu caso, eu estou dizendo no meu caso, não estou falando do pessoal da idade, mas, no meu caso, houve, houve, e por isso eu estou estenando. Posso estar errado, posso, eu sou ser humano, mas é o que eu penso. Mas eu também faço questão de registrar que o comportamento da PGE com essa casa e na solução desses problemas sempre foi o melhor possível. E se não fosse a PGE, e se não fosse a figura do Dr. Bruno, do Dr. Fernando Barbago, entre outros, a gente não teria como resolvi-lo. O Luiz Paulo quer fazer uma observação e a gente vai passar para a questão de história. Quem está aí da questão de história? Deputada Marta Rocha, eu sou testemunha ocular da história. Eu estava nesta reunião na sala do deputado André Siciliano, uma reunião em que estávamos todos de pé, inclusive, porque tinha muita gente lá dentro. fiz opinamento sobre esse tema e a figura do Dr. Bruno Deber foi fundamental para essa equação. Então, estou aqui reafirmando o que V. Exª está dizendo. E a sugestão que eu ia dar, V. Exª já precipitou. O candidato não disse a idade dele hoje. Eu fiquei curioso se ele tem 32 ou 34 anos. Fiquei curioso em saber. Mas, como ele é um caso, um ponto absolutamente fora da curva, caberia uma conversa dele, como a senhora colocou com V. Exª, e uma arguição de cordialidade à nossa adulta procuradoria sobre como resolver essa demanda, essa possibilidade. Porque nós não vamos conseguir resolver isso com um exercício de retórica, e se com conversa, com petição, com comprovação, etc. Mas queria fazer aqui uma correção, que eu não posso deixar de passar também. Lei, ela só é inconstitucional quando o Tribunal de Justiça decide que ela é inconstitucional. Nenhuma lei é inconstitucional na achologia. Nem a douta Procuradoria Geral do Estado pode declarar uma lei inconstitucional. essa demanda, essa discussão já aconteceu aqui no Parlamento e, usando um termo que o senhor colocou, não deu bom, não, deu ruim. Deu ruim. Quando eu acho que uma lei do Executivo é inconstitucional, eu vou ao TJ e represento. E o TJ é que vai decidir. Evidentemente, se tiver uma lei de deputado que a Procuradoria acha que é inconstitucional, ela vai no TJ e representa. E o TJ vai decidir. Só para ficar claro, se não, todos nós somos ministros do Supremo. Nem o Supremo decide por unanimidade, às vezes é 6 a 5, que fará se nós formos ministros. Só também para esse tema ficar claro. Muito obrigado. Por questão de história. Aqui. Quem está? Aonde? Eu. A sua direita. Ah, sim, desculpa. Bom dia. Boa tarde a todos. Alisson, represento os candidatos das questões de história que foram reprovados no concurso de 2014 por conta das irregularidades comprovadas em quatro questões da disciplina de história. O deputado Luiz Paulo falou aí que quando a gente tem um problema a gente recorre ao TJ, ao Judiciário, e apesar de termos recorrido também na época a antiga CRSP, hoje da RSP, o pleito não foi atendido e nos restou o Judiciário. De lá para cá já temos cerca de 40, quase 40 candidatos que ganharam suas ações judiciais com o trânsito em julgado. E hoje a gente só pede que o edital seja cumprido, a lei do concurso. Item 17.8. A questão anulada através de recurso, a pontuação deverá ser atribuída a todos os candidatos. Eu sei que existe uma defesa por conta da própria Polícia Militar que se fala em recurso administrativo, tanto não é que a recomendação do Ministério Público tange nesse mesmo sentido, que se a questão foi anulada para um, ela tem que ser anulada para todos os candidatos. Não há de se convir e aceitar, e até compactuo muito com o que o Robson falou, que candidatos do mesmo concurso hoje são policiais militares e esses que aqui estão não são. hoje existe uma forte intenção do Ministério Público em ajudar na solução dessa demanda. A senhora deputada Marta Rocha conhece o doutor Alberto Flores. Tivemos uma reunião com o secretário Vitor onde o mesmo se mostrou disposto a conseguir uma solução. Acredito que o novo secretário da Polícia Militar possa olhar com bons olhos essa situação. Recebi uma mensagem antes de subir o diretor da DRSP abri aspas, perdão, o diretor da DRSP falou que diante de fatos novos está aberto. Coronel, o que mais nós temos nesse concurso são fatos novos, porque todos os dias tem um candidato que ganha na justiça com o trânsito em julgado, enquanto nós estamos de fora, porque infelizmente o nosso judiciário não consegue definir uma jurisprudência aqui no Rio de Janeiro quando o assunto é anulação de questão. Já que houve um laudo pericial, um expert determinado pelo próprio Tribunal de Justiça que identificou os erros e as questões foram anuladas, por que deixar esse problema se estender por 10 anos? Somos menos de mil candidatos a serem submetidos a todas as etapas do certame num concurso que ainda tem cerca de mil vagas disponíveis. Eu sei que a Polícia Militar fala em 600 e poucas vagas nos disponibilizaram 500 vagas, mas quem ganha na Justiça não conta a vaga. Então, tem muita vaga que a antiga direção contou como se fosse do concurso que não é. Mas a gente está aqui disposto, se for o caso, se tiver algum tipo de negociação, a ser submetido a todas as etapas e ocupar essas 500 vagas. Então, eu gostaria de saber dos senhores se existe alguma intenção diante desse caso para que esse problema possa ser dado a solução o mais rápido possível, porque aguardar por um concurso 10 anos é um sofrimento danado e por isso que eu entendo 100% o amigo Robson ali de ver as pessoas lá dentro, as pessoas do mesmo concurso, com os mesmos problemas e os direitos acabam não sendo igual para todos. Então, em nome de todos os candidatos, eu peço aos senhores que possam olhar para essa situação com carinho também. antes de passar para a Polícia Militar, eu quero fazer uma observação aqui, deputado Luiz Paulo também, para contribuir. O doutor Alberto Flores, que é do Ministério Público, foi uma figura fundamental para nós resolvermos o problema com a empresa Exatos. Para quem não se lembra, uma empresa que ela estava fora do Rio de Janeiro, que nós não tínhamos mais contato com a empresa, havia um grande embólio de debate entre a Polícia Militar e a empresa no que se refere aos compromissos financeiros que a Polícia Militar deveria ter com a Exatos, porque a previsão feita de número de candidatos pela Polícia Militar foi infinitamente menor do que o que aconteceu. Esse concurso foi realizado no auge das UPPs, então teve uma demanda muito grande e nós conseguimos administrar lá com o doutor Alberto Flores e conseguimos, então, chegar a um acordo para a liberação dos documentos, para a liberação dos atestados médicos que estavam com a empresa, tudo isso. E, então, só para dar esse componente, o que é, assim, que chama a atenção o coronel Egezer nesse fato é que o Ministério Público estava disposto a fazer o TAC. Quem não, quem entendeu por não fazer o TAC foi a assessoria jurídica da Polícia Militar. Então, o questionamento que os candidatos colocam é que o órgão que é fiscalizador, o órgão que tem o poder, inclusive, de apresentar questionamentos e imputar transgressões, e entende pelo TAC a assessoria jurídica da Polícia Militar é que não. Aí, daí, por que esse questionamento dos candidatos? Deputado Luspa, em seguida, coronel Egezer. eu ouvi com atenção a sua exposição e é claro que a nossa procuradora vai opinar, mas eu queria trazer aqui mais algumas questões pelo seguinte, veja só, o judiciário, ele em tese não deve legislar. Quem legisla são os poderes executivos e legislativos. Ele só legisla na ausência de legislação. Quando tem o vazio, aí o judiciário legisla. E esse vazio só existe quando existe na operância do executivo ou do próprio legislativo. Então, primeiro esse entendimento. Eles decidem, mas não podem legislar. Eles têm que interpretarem as leis existentes. Esse é o primeiro ponto. Em tese, se você anula uma questão, a questão cai para todos. Mas não é simples essa interpretação. Porque se o concurso já acabou, se você anula a questão para todos, você tem que reclassificar todo mundo. é, mas a gente já fala sobre isso há dez anos. Eu sei, querido, mas pode se falar há dez anos, mas a gente tem que interpretar hoje. Tem que interpretar hoje. E a mim me cabe colocar as teses para que a procuradoria possa analisar. No meu entendimento, se você cai para todos, você tem que reclassificar. Na hora que reclassificar, aí você pega alguém que já está na corporação há anos e vai dizer agora você vai sair, porque tua média está inferior a esse que vai entrar agora. Por isso a nota de corte. Espera aí, querido. Deixa ele terminar, meu professor. Eu estou colocando isso, não é para te provocar, não. É para a nossa procuradora... Está fazendo um brainstorm aqui para trazer... entender. Então, acho eu que pode ter uma solução de mediação. E vou dar aqui, novamente, o bom de nós ser velhos é que nós vivemos muitas experiências. Quando os seus pais não eram nascidos, em 1962, eu fiz um concurso para técnico da Escola Técnica Nacional. e fui reprovado. E eu tinha me saído muito bem. Mas que coisa estranha. E lá tinha revisão de prova. Aí resolvi pedir uma revisão de prova. Naquela época eu tinha escolhido uma determinada especialidade. E aconteceu algo inusitado. As provas eram discursivas. Uma folha colou com a outra na prova de matemática e não foi corrigida. o professor não viu e colou. Aí lhe corrigiu por acaso. Todas as questões ali estavam certas. Minha nota que era X passou a ser X e muito mais. E eu passei. Mas todos já tinham escolhidos. O número de vagas estava preenchido. Então, o que se verificou? A escola criou uma vaga a mais e me incluiu. o que eu queria dizer é o seguinte. Para cada caso, pode ter uma solução. Então, no meu entendimento, a mediação seria a qual? A mediação seria a qual? Foi anulada? A tua nota de corte era X? É X mais alguma coisa porque a seção caiu. Se era 10 pontos essa prova de história, se tinham 10 questões, é só pegar e multiplicar a nota por 1,1. Vamos imaginar. E aí a nota sobe. Enfim, e aí se passou a nota de corte, todos seriam aproveitados. Então, há uma possibilidade de fazer mediação disso. Por isso que eu pedi a palavra para quando a nossa procuradora for falar, ela também examinar todas essas hipóteses. Porque não é simplesmente dizer assim, anula a questão para todos. E os que já estão lá dentro? Mas eu acho que tem essa forma de se sair do problema. Obrigado, deputada. Coronel Eliezer, depois a nossa procuradora. Vou pedir licença para tirar o microfone daqui também, porque eu fiquei muito engessado e vi que todo mundo também o fez. Eu renovo a minha fala de realmente estar disponível enquanto um representante da Polícia Militar à frente da DRSP. esse é o nosso papel. Mas eu preciso destacar que efetivamente para a Polícia Militar, quando eu disse que o CFSD está homologado, ele está encerrado. A deputada Marta Rocha, presidente desta mesa, ela fala com muita propriedade de que fora proposto pelo Ministério Público um TAC, um termo de ajuste de conduta. A SEJUR discordou daquele TAC. O TAC pode ser refeito. na última audiência pública que eu participei, de fato, esse TAC ia só atingir um número muito pequeno de pessoas e o problema continuaria. Eu até falei se é para fazer um TAC, que seja um TAC feito de forma isonômica, para que não haja mais o problema, para que ele seja de fato resolvido. Então, nós estamos aqui dispôs, a única vontade desses candidatos é poder, se aprovados, ser submetido a todas as etapas e se aprovar ou tomar posse. A gente não pensa em retroativo, a gente não pensa em classificação, até porque o concurso já foi homologado, foi em março desse ano. 22. É, 22. Então, a gente só está aqui para tentar dar solução a esse problema, ajudar de alguma forma e deixar claro, a gente não pensa em absolutamente nada a não ser retroagir ao concurso e, se passar em todas as etapas, tomar posse. Retroativo, nada, a gente não pensa absolutamente nada com relação a isso. É só a solução mais breve possível. coronel, pode concluir. Então, é assim, só retomando, o Robson, representante do CFO, não, não é você? Ele citou o Robson, mas olhando para você... Verdade. Não, mas você é o Robson. Sim. Ele falou também algo muito certo. A DRSP só vai fazer aquilo que ela for demandada, aquilo que ela for determinada de fazer. Eu não posso contrariar aquilo que já foi dito que eu não tenho o que fazer. Então, quando eu cito o termo de ajuste de conduta, é que aquele termo, na memória administrativa que temos, ele foi, sim, indeferido, porque, naturalmente, alguma coisa não estava equacionada. é equacionado. Agora, se for apresentado novo, através dessa mediação que é proposta nessa audiência, pode ser que o assunto seja retomado. Está bom? Então, eu queria deixar isso bem claro, porque aí eu reforço a minha palavra no início dessa audiência. De fato e de verdade, esse canal estará sempre aberto. A respeito desse TAC, eu posso esclarecer quais foram as questões que impediram a celebração do TAC naquele momento. E, em especial, um tema do Supremo Tribunal Federal, que é o tema 485, que diz que o judiciário não pode entrar na questão técnica da validade de questões em concurso público. E este tema nos vincula a todos, inclusive a mim. Quer dizer, quando ele fala assim, a questão foi anulada, a questão não foi anulada pela banca do concurso, que é técnica. Nem eu poderia dizer se é para anular ou se não é para anular a questão. Nem eu que quero dizer é o executivo. Não posso dizer que isto é técnico. Então, evidentemente, se a banca dissesse não, realmente, é o caso de anular essas questões. A anulação tem que ser para todos. Mas isso não houve. O que houve é alguns candidatos foram ao judiciário e o judiciário fez, julga alguns de um jeito, alguns de outro jeito. A jurisprudência, ela foi vacilante neste aspecto. Então, por conta disso, não foi celebrado o TAC. Não foi celebrado o TAC porque a jurisprudência não era firme em um determinado sentido. Não houve uma anulação para todas as pessoas que entraram no judiciário e não houve uma anulação pela banca técnica. Então, eu que não sou da banca, não sou técnica, não posso concordar com a anulação de uma questão contra a própria banca. Isso diz o tema, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, essa foi a razão pela qual não foi celebrado o TAC. Eu só gostaria de esclarecer quais foram as razões. Só um minutinho. Você está com o microfone, amigo. Então, passa o microfone para ele. Eu quero fazer um encaminhamento aqui para vocês. É que o tema 485 de repercussão geral do STF, ele não termina por aí. ele disse se houver o flagrante da ilegalidade, tem que ser voto e anulo. O problema é que quando os nossos processos voltam lá, chega aqui e o TJ mantém a decisão. E aí, como é que a gente fica? Se é para fazer justiça? E de técnico, me desculpe, mas a banca não tem nada. Eu fui na fronteira do Brasil com o Paraguai atrás da banca e o fundo de quintal para correr atrás de nota de redação. Então, se tivesse sido de fato uma banca com ilibada, técnica, como é uma FGV da vida, eu, de repente, não estaria nem aqui reclamando. Mas exatos, as questões copiadas da internet, aí é difícil a gente acessar. Cadê os professores? que até hoje a gente não teve essa informação através da lei de acesso à informação. A Polícia Militar não consegue me dar essa informação desde junho de 2021. Então, assim, eu entendo todas as argumentações em defesa do Poder Executivo, da administração pública, mas nós estamos aqui diante de uma lesão em massa e que a gente só está tentando resolver isso aqui e devolver dignidade a essas pessoas. Bom, deixa eu fazer um encaminhamento aqui específico para vocês. Eu vou pedir, aí pode ser você ou outra pessoa indicada, para procurar Paulo Vitor, Paulo Vitor, nosso assessor, levanta o braço aí, e para você passar todas essas questões, inclusive as decisões. e, deputado Guspalgo e eu, vamos buscar uma conversa com o procurador Alberto Flores. Eles estão para uma reunião na próxima... Eu não sei nem se eu poderia falar isso aqui publicamente, mas tudo bem. Eu estive na reunião com o doutor Alberto Flores no último dia 30 de abril e o próprio disse isso aí tem que ser resolvido, não tem como, já está mais do que na cara do gol. Existe uma articulação entre o deputado Márcio Gualberto e o doutor Alberto Flores para se reunir na próxima semana com o secretário de Segurança Pública e com o secretário da Polícia Militar para dirimir esse assunto. De repente, se os senhores puderem fazer parte... Não, perfeito, ótimo, não tem problema nenhum. O deputado Márcio Gualberto é da Comissão de Segurança, nós também, não tem problema nenhum, a gente vai... Perfeito, se puder, a gente vai ser muito grato a vocês. Se já puder, inclusive, passar a data e o local, a gente vai estar juntos, não tem problema nenhum. Obrigado. Eu, deputado Luz Paulo e eu, vamos participar, o deputado Márcio Gualberto, da possibilidade de que essa reunião seja uma reunião conjunta entre a Comissão de Servidores Públicos e a Comissão da Segurança Pública. Quero registrar também aqui a presença do Gabriel França, que é da assessoria do deputado Felipe Soares, que é vice-presidente da Comissão de Segurança e é membro da Comissão de Servidores Públicos. Agora, para terminar, o concurso é de 2024. Alguém quer fazer alguma ponderação? Tem alguma representação? Não. Então, o que a gente... Eu vou passar aqui, mais uma vez, para cada um fazer as suas considerações finais. Em seguida, eu vou falar quais foram as decisões que nós tomamos aqui. Coronel Eguia Zé, por favor. É verdade, eu agradeço a oportunidade de fala enquanto representante da Secretaria de Estado de Polícia Militar e o novo diretor da DRSP, renovando as minhas falas aqui a todos os senhores e senhoras e agradecendo também esse momento de voz e fala à interação com a PGE e com os nobres deputados integrantes desta comissão. Doutora Juliana? Obrigada. Obrigada. Faço minhas as palavras do coronel. Agradeço a oportunidade de estar aqui, de escutar, de debater. Agradeço o interesse da deputada Marta Rocha, o deputado Luiz Paulo. Espero que a gente consiga solucionar da melhor maneira possível as questões. Deputado Luiz Paulo. Bom, eu acho que a reunião, deputada Marta Rocha, presidida por vossa excelência, foi absolutamente oportuna e propositiva. Eu saio daqui bastante esclarecido. E garanto que ainda hoje eu vou ler mais de uma vez esta decisão do Supremo, a 485, que é a jurisprudência. Porque eu jamais vi o judiciário se render a parecer técnico. Entre parecer técnico e decisão do judiciário, evidentemente, prevalece a decisão do judiciário. Volto a dizer, uma vez eu fui chamado para ser testemunho de defesa de um cidadão que tinha sido preso com 10 gramas, sei lá, por aí, de maconha. E o tal do policial demonstrava uma manobra de carro numa via. Ele girou o carro de sete, de sete e prendeu o cidadão. E fui chamado, eu tecnicamente, como engenheiro, para saber se aquela manobra pelo advogado era possível. E eu demonstrei por A mais B que aquela descrição era fantasiosa. E o juiz me agradeceu, disse, não era deputado, o senhor engenheiro, o senhor tem toda razão, essa manobra fantasiosa, quem escreveu isso, é impossível de acontecer, mas o flagrante ouve e condenou o cidadão, que eu não conhecia, há dois anos de cadeia. Então, tecnicamente, era fantasiosa, mas o fato existiu. Então, por isso que eu quero ler. Eu quero ler porque me parece que o próprio Supremo, em outras decisões, ele acaba modulando o efeito. Só para terminar, eu queria dar um outro exemplo. Há um ano atrás, a procuradora deve ter sabido disso, eu fui procurado por uma série de professores da UERJ, que o ministro Barroso tinha decidido que todos aqueles que entraram no Estado e se tornaram estatutários, porque entraram no Estado cinco anos antes da construção de 88, não eram mais estatutários. Tinham que se aposentar pelo INSS. Decidiu em cima de um caso lá, de Alagoas, etc. Isso deu um reboliço. Olha que confusão. Todo mundo que já está aposentado teria que... Ato contínuo teve uma outra pedição, ele modulou. Apesar de eu considerar isso, todos aqueles que já se aposentaram e que vinham a se aposentar no próximo ano, deu ainda mais um ano, estão cobertos. Dali para frente, não. Possivelmente, não tem quase mais ninguém para exercer esse caso, porque o próprio Supremo também tenta modular os seus efeitos, porque são as peculiaridades. e aqui tem uma peculiaridade. Então, esta é uma questão que pode haver uma modulação, não precisa ser sim ou não. Muito obrigado, Débora. Bom, vamos lá. Primeira coisa é dizer que a Comissão de Servidores Públicos vai encaminhar à Polícia Militar exatamente o ofício relativo ao atual concurso sobre essa nova perspectiva da possibilidade de, lá na frente, ainda que nossa procuradora tenha falado do vínculo do edital, mas usando um caso anterior que foi, que também foi permitido, a possibilidade, não havendo o cumprimento de todas, a oportunidade de suprir todas as vagas à redução da nota de corte. Vamos atender individualmente o nosso companheiro aqui da Polícia Militar, nosso companheiro sobre a questão da idade, o Robson, e já estou conversando aqui com o secretário de Segurança pedindo que, nessa reunião, ele estenda a participação da Comissão de Servidores Públicos e vamos estar também falando com o deputado Márcio Galberto. Então, eu queria pedir a vocês que, se já tiverem a data, que possam já nos colocar para que deputado Luiz Paulo e eu possamos fechar nossas agendas para podermos estar presentes com vocês nessa data. Está bem? Então, nada mais havendo a tratar, eu quero mais uma vez agradecer a presença da Polícia Militar, pedir que leve ao novo secretário os nossos cumprimentos, os nossos votos de muito sucesso, muita proteção, muita sabedoria, a essa árdua missão, agradecer aqui a doutora Juliana Benjó, que sempre está conosco, agradecer o deputado Luiz Paulo, meu companheiro de todas as horas, e a todos vocês que se encontram aqui, aqueles que nos acompanharam aqui, seja pelas redes digitais ou pela TV Alerja. Muito obrigada, declaro encerrada a presente reunião. Obrigada. 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 Obrigada.